Tem que se virar pelo drop e... Hey! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Danganronpa 2 Goodbye Despair Era esse o nome? Eu não sei No último episódio nós conhecemos muita gente nessa ilha E agora nós provavelmente vamos conhecer Uma das best girls O que você quer? Ahm... É melhor eu não falar aqui em vídeo Bem, eu só queria me apresentar Se tiver tudo bem por você, sabe? Uma... Apresentação Entendido Eu não me importo Eu sou o Hajime Hinata É um prazer conhecê-la Meu nome é Peko Pekoyama É bom te conhecer também Bom, eu esqueci de falar no primeiro episódio Mas ao fim dessa série Eu tenho um grande segredo a revelar Na verdade Essa mulher de aparência digna É conhecida como a Super Colegial Esparashi É difícil acreditar que alguém Com um nome tão fofo como a Peko Pekoyama Possa ser tão habilidosa Como a Lâmina Ouvi dizer que ela é uma mestra de Kendoi Que a maioria dos homens adultos Não tem nenhuma chance contra ela Essa mulher de aparência digna Bem, definitivamente há algo nela Seus olhos são realmente intensos É, cara, ela me lembra os olhos da Makoto De Persona 5 Se o que aquela coelha disse é verdade Já é de se esperar que iremos viver juntos nessa ilha Ahm Eu não ligo Bom, sim, você tem razão É necessário para homens e mulheres que vivem juntos Terem respeito mútuo Então não tente nada estranho Ahm Eu jamais tentaria em vídeo Digo Eu preferiria Não ter que matar ninguém Matar? Essa espada Não é de bambu? Ahm Eu não quero descobrir Rajme, eu não sei você Mas Embora pareça impossível matar alguém com isso Um golpe cego pode ser fatal Que bem Um golpe certeiro também pode ser fatal Qualquer tipo de golpe pode ser fatal Se você der na goela da pessoa Ahm Hum Eu não quero estar aqui para saber isso Peco Então Muito obrigado pelo seu fragmento E agora vamos falar com ela Que Parece um pouco mais inofensiva Com uma garota jogando alguma coisa E ela parece estar completamente imersa dentro do jogo Ahm Rajme Você também não se apresentou a ela ainda, certo? É Tem razão Ela parece realmente estar focada em seu jogo Mas Acho que eu deveria tentar falar com ela Ahm Com licença Eu gostaria de me apresentar Ahm Alô Tem alguém aí? Ei Tiaki Ah Perdão Eu Estava um pouco focada no meu jogo Ah Só um pouco Tenho certeza Ah Ahm Vamos ver Certo Apresentações Saquei Eu sou Tiaki Nanami O ultimo gamer Videogames são meu hobby E eu sou um fã de todos os genres Feliz Prazer Prazer em conhecê-la Isso no cabelo dela Sim Igualmente Parece que essa conversa está indo bem devagar Bem, ela Está jogando agora É como Hum Eu sou o tipo Eu sou o tipo de pessoa que Tem que reunir os pensamentos Antes de que possa começar a falar Tipo Não posso falar assim Ao menos que eu já não tenha preparado Tudo que eu quero dizer na minha cabeça Especialmente quando eu estou conhecendo novas pessoas Bem Se eu me acostumar com ela Eu posso falar um pouco mais rápido Ela ainda está concentrada no seu jogo E nem tentou olhar pra mim Ah, droga Ela pode ter Ela pode ser até a Suprema Suprema Gamer Mas como consegue jogar num momento como esse? Ah Gêmeos, garota Estou com sono É Tá legal É Eu não sei o que esperar dela A Peko pelo menos foi bem mais Demonstrou bem mais emoções Eu acho que eu não Eu preciso de mais tempo pra Eu vou investir nela Nas duas Eu juro que eu vou passar mais free time events agora Diferente de The Grampo 1 Já que Em The Grampo 1 eu meio que Evitava fazer free time events Eu fazia um e pulava o outro Porque eu não queria ter que traduzir Tanta coisa Mas Nesse daqui Como está tudo traduzido Eu Vou me dar ao luxo de Ué, what the fuck? Ah Não, não, não Esse edifício aqui está no meio de um projeto de restauração Então não pode entrar Ô Sam Você não pode Aparecer assim na minha frente do nada Achando que eu não vou tomar um susto É perigoso, tá? Aparecer do nada é ainda mais perigoso Sim Ah Tá legal Eu acho que eu não posso entrar Ai que droga cara Eu tomei um susto pra uma Ursa de um videogame É só uma coelha, tá bom? Tá Tá legal Desculpa Sam Próxima localização Aqui tem duas meninas Vamos até lá Na fazenda Eu acho que ela fica bem aqui Sim, exatamente Uh, pão de nível Nada mal Aqui é a fazenda Eu não sei O que eu sinto Por essa exploração Aqui no mapa É interessante Mas é um pouco diferente Do que eu estou acostumado Enfim Aqui parece ser uma fazenda Tem animais e tudo mais Embora não tenha muitos animais Ah, deixa eu falar De novo você Poxa Você reparou isso? Você de novo? Sério? Como você continua aparecendo do nada? Eu posso aparecer em qualquer lugar A qualquer hora O sistema é permitido A qualquer lugar da ilha É tudo graças a essa varinha mágica Marota Marota Marota? Hã? Varinha mágica? Hã? Ela tá falando sobre esse brinquedo ridículo Que ela tá segurando Mesmo assim Eu estou bastante preocupada Uma fazenda sem mimosas É como um time de futebol sem bolas Interprete como quiser Acho que você disse errado Hã? De boas Apenas deixe isso comigo É minha varinha mágica marota Hã? Como assim? Varinha mágica mar... Hã? Nem ferrando Não Ela não tem esse poder Ela tem... What the fuck? Hã? 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 Você? Fez isso? É claro que essa vaca é de mentira Mas o que acabou de acontecer aqui? Uma... Galinha se transformou em uma vaca? Não Provavelmente é um tipo de truque Ou ilusão Aposto que foi armado Antes de chegarmos aqui Ela provavelmente estava tentando Nos deixar felizes Mas... Acho que teve efeito Pois se você age Um truque? Uma ilusão? Bem... A não pra pensar Faz sentido Uma galinha não pode Simplesmente se transformar Em uma vaca Mexer com seres vivos Assim não é legal Não é nada legal Hã? Enfim Ela claramente é um brinquedo Dá pra ver ali a cabeça dela se mexendo, né? Não é um jogo que é mal feito E não consegue fazer um modelo que se mexe Enfim Tem um papaga... Aliás, um... Um tucano aqui Embora não pareça muito importante Hã? Bom Eu acho que o que me resta é falar com você, moça Ei! Quem são vocês, caras? É... Bom, filha, não me desconhecê-la Meu nome é Rosmerinata Saquei... E quem é esse outro cara aí? O que? Hã? Já nos apresentamos antes, não se lembra? Ah, foi mal Eu sou uma porcaria em lembrar nomes E já esqueci muitos rostinhos interessantes hoje Ah... Eu sou o Nacto Kumaeda Se puder, não se esqueça mais do meu nome, por favor O nome é Akane Owari Nice to meet you Ginasta? Hã? É... Você é bem alta, eu acho Akane é conhecida como a Super Ginasta Ela é super atlética E... Há rumores que ela é meio crequeira Mas todos admitem que suas habilidades atléticas São fora de série No entanto Seus fundamentos básicos estão por todo lado E suas rotinas de ginástica São geralmente improvisadas E se ela estiver de bom humor Ela faz esplendidamente Ah... Mas se não Ela perde o interesse e muda de ramo Parece ser bem egocêntrica Não importa o ponto de vista Ela parece ser mesmo encrenqueira Ah... Eu não sei Eu não achei isso dela Mas... Enfim Ela é chamada de Super Colegial Ginasta Então sua performance deve ser... De linha Eu não consigo imaginá-la como uma colegial normal, eu digo Ela tem o corpo de uma adulta olímpica É, nem fala Hã? Não me diga que... Ah, entendi Então você sente algo com corpos sarados É... Não! What the fuck? Naga, tu não vamos falar sobre isso aqui agora Mas... É... Você está fazendo isso de propósito Que eu sei Tudo bem Ah... E você? Você parece ser bem mais nova Ah... What? O que é que... O que é que essa criança está fazendo aqui? Ela está sentada e continua pressionando o dedo no chão com toda a sua força Ah... Você está bem Eu não me apresentei ainda, certo? Meu nome é Hajime Hinata Eu sou Ryoko Sayanji Eu sou Ryoko Sayanji Bem mais jovem do que isso em aparência E... Ela tem, sei lá 300 anos de idade 800 1238 Realmente... O talento da Ryoko A fez ser conhecida como a super colegial dançarina tradiciona... Hã? Uma... Dançarina? Mesmo novata, a indústria de dança espera muito dela Ela já se apresentou por todo mundo diversas vezes Parece que suas apresentações são populares entre o público jovem Que é raro nesse gênero de dança E também... Os fãs dela são principalmente homens Provavelmente pedófilos Mas a gente não toca nesse assunto Provavelmente porque ela parece ser tão jovem Os fãs dela devem ser do mesmo nicho É... O que exatamente você tá fazendo aí esmagando? Ah... Eu... Estou esmagando Esmagando o quê? Cule! Me endossa o rosto dela Você é uma formiga, é claro Você é esmagando muito, senhoras formigas Como é que é? Ah... What the fuck? Se você esmagar bem na barriga das formigas Ela faz um sonho incrível Quer fazer isso junto comigo? De jeito nenhum Poxa É bom Seu covarde Cala a boca, garota Eu já não gostei de você Ela tem um olhar psicopático Essa garota Sua atitude não combina nada com sua aparência Nem fala What the fuck? Nem essa vaca aqui combina Porque ela realmente parece um boneco Por causa dessa ligação da cabeça dela com o tronco Ah... O pescoço dela com o tronco Enfim Isso é bem esquisito, cara Eu não acredito que a lousa me transformou isso assim do nada De qualquer maneira Que tipo de truque ela faz pra transformar uma galinha numa vaca? É... Eu não quero descobrir Eu tenho medo do que que essa coelha pode fazer Então... Temos dois lugares pra irmos Vamos até... Tá, já fomos aqui Aqui tem mais só quatro pessoas pra vermos Então... Eu vou até vocês dois aí Que ficou bem no aeroporto Eu acho que sim Ficou no aeroporto Eu sei que o aeroporto fica do outro lado da ilha Então... Eu poderia estar dando a volta pela esquerda Porque eu chegarei mais rápido num outro lugar Que eu conheço as pessoas Que eu ainda não conheço as pessoas Que estão no supermercado Mas... Se eu for por aqui Eu tô upando mais Porque eu tô andando mais Então eu upo meu pet Eu me upo e... É isso aí É... É um grinding RPG Eu não sei porque eu disse isso Enfim Hã? Nossa É maior do que eu esperava Tem muitos... Tem muitos aviões Eu não esperava aviões No aeroporto Por algum motivo Ahm... Que é o aeroporto certo Então essas coisas aqui devem ser... Aviões? Ah não! Eu não acredito que... Não podemos usar esses aviões pra escapar da ilha Talvez... Talvez... Possamos com um supremo... Peloto de aviões... Não, isso é impossível Se estivessem danificados Eu poderia consertá-los Mas... Parece que esses aviões são apenas enfeites Apenas enfeites? Os motores foram completamente removidos Não posso fazer nada quanto a isso Completamente... Removidos? Quem nos trouxe essa ilha também deve ter feito isso Certo? A mesma pessoa que controla aquele bicho de pelúcia O Sammy Mas... Quem é que tá fazendo isso? E por que eles trouxeram pra essa ilha em primeiro lugar? E... Como fizeram isso? Descubra! Hoje no Globo Repórter Quanto mais penso sobre isso Menos sentido isso faz Ah, sim! Acabei de lembrar Não nos apresentamos ainda, certo? Meu nome é Kazooichi Soda Eu sou o Ultima Mecânico É bom te conhecer E aí, cara? Você parece o Ultimate Bro Daqui Pelo menos desse, Danganronpa Você vê que o Nagato tá concorrendo também Esse carro Ah, oi, Nagato! Como esperado Joguei chamado Super Coligial Mecânico O Kazooichi é profissional Quando se trata de máquinas Se ele diz que é impossível consertar esse avião Então... Ele deve estar falando a verdade Mesmo assim Pra remover o motor desse jeito Quem está nos manter aqui Deve ter planejado muito bem Você também acha que... Isso não parece meio estranho pra você? Sim, é muito estranho Mas eu acho que é um nível aceitável de estranheza, saca? Hã? What the fuck? Bem, pense nisso Não é como se estivéssemos ser forçados a fazer algo perigoso Ou coisa do tipo Isso foi mencionado nas regras de segurança dessa viagem escolar Lembra? Das regras da viagem escolar escritas no ID eletrônico? Hã? É claro que eu me lembro Eu não estou abrindo ele agora pra poder checar Violência é extremamente proibida nessa ilha Viva uma vida tranquila e relaxante com seus colegas Seja atencioso com os outros e trabalhe junto para obter fragmentos de esperança Não jogue lixo Vamos conviver em natureza abundante dessa ilha E prosperidade mútua O professor principal não pode interferir diretamente com os alunos Uma exceção a essa regra é feita Quando algum aluno violar a regra Hã? Então o Sami não pode fazer nada Parece que estamos sendo mantidos em segurança Então, por que aqui seria diferente de uma viagem escolar? Não há nada perigoso nessa ilha Passa esses dias pacíficos relaxando e nutrindo a esperança Assim como o Sami falou antes Parece que essas regras servem para nos ajudar a fazer isso Tá dizendo que acredita no que aquela coisa disse? Ela dispostou a vir aqui, sabia? Ahm... Hajime Chega, por favor Você tá muito chato Deixa... É uma viagem de graça, cara Não seja tão pessimista Você deveria estar olhando para a situação com um pouco mais de esperança, tá? Hope Ahm... O otimismo é essencial para que as pessoas viam suas vidas satisfatoriamente Hope Bem, acho que está tudo bem se aproveitarmos nossas férias e ver como isso se resolve, certo? Se você olhar mais de perto para aquela coelha estranha, ela até que parece bem fofa Eu não sou foreign nem nada, mas... Estou com inveja de quão despreocupado você está sendo agora Ahm... Eu tô preocupado com o quão preocupado o Hajime está agora Enfim, você pare bem aí Se você dá valor à sua vida, não chegue mais perto Ahm... Corre, Hajime! Sai... Sai daí, Hajime! Falei para se afastar Ah, muito bem Eu aceito essa sua coragem O que esse cara tá falando? Eu não nego, corre daí, Hajime! Gostaria de saber o meu nome? Os outros podem ver a sua coragem com imprudência Entretanto, eu a dou boas-vindas Em homenagem à sua coragem, eu devo revelar o meu nome O qual você nunca se esquecerá enquanto estiver vivo Cara, que maneiro, velho Eu gostei desse personagem Ok Você é maneiro Embora pareça um pouco maluco Governar esse mundo Ele só pode estar brincando, né? Porque esse cara parece ser maluco Sim, ele é maluco Agora é minha hora de fazer perguntas Quem é o seu mestre? Ok, ele é bem louco Com qual tribo você fez pacto? Responda-me O que você quer dizer com pacto? Responda-me agora! Assim, irei ter que pôr um fim à sua sepultura aquática quando me disser Então é melhor que eu não responda, não é? É! Acho que ele quer saber se você já teve algum animal de estimação Ué? Como assim? Animal de estimação? Como que você adivinhou isso, Nagtu? Não, o único animal que eu cuidei foi um caranguejo e inimita quando estava no fundamental Eca! Seu verme insolente! Ah! Sua essência mágica beira em menos cinco! Lixo! Lixo? É sério? Hum! Está errado em chamar de lixo Lixos que nem você não deveriam falar com alguém nobre como eu What the fu- Quem você pensa que eu sou? Eu sou o grande e poderoso Ganantaraka O supremo soberano do gelo Espera um minuto aí Alguma coisa acabou de sair do seu cachecol É! Hummisters! What the fu- Tomaram mal usando-me como moradia Na verdade, esta é a arte secreta do Império Tanaka Isso não se vê todo dia Acho que ele se encaixa perfeitamente com o super-colegial criador Uma das minhas quatro devas da destruição A miragem de um falcão dourado de Ampi Tem isso a dizer Não estamos acostumados em ir com calma em nossos inimigos Não nos irrite Não gostaria de nos ver zanguados Ah, sim Sei que ele parece um pouco estranho, mas Ele fez algo extraordinário como membro dos criadores Ouvi dizer que ele é capaz de domar qualquer animal E que já conseguiu salvar uma espécie ameaçada de extinção Há rumores que ele pode falar com animais, mas Isso provavelmente é só uma piada Falar com animais Bem, ele certamente é excêntrico o suficiente pra isso Ah, what the fu- Quer dizer Como uma pessoa normal tentar criar hamster dentro do seu próprio cachecol É Isso é fisicamente impossível Eu acho Enfim, vamos ver as últimas duas pessoas que nos gestam E se eu não me engano elas estão no supermercado Que deve ficar bem aqui Eu poderia dar a volta pela esquerda de novo e Ser fit, sabe Mas é um longo caminho E eu não tô muito afim disso Vamos direto pra cá Eu não preciso ser fit o tempo inteiro, né Holy shit Aqui tem muita coisa Nossa, cara Então Aqui é o supermercado É enorme Mas se estamos numa ilha tropical no meio do nada De onde vem essas mercadorias? Graças a esse lugar Não precisamos nos preocupar com comida ou outras necessidades Por um tempo Por um tempo? Ué Ah, é só um jeito de falar Não se preocupa Temos recursos limitados Não reclama, Hajime Mas não há garantia de que Nada que seja comestível E se todas as coisas estiverem envenenadas Meu Deus Hajime What the fu- Do que você tá falando, cara? Não há nada com o que se preocupar Você Certamente é do tipo que se preocupa demais Com pouca coisa Claro que eu sou preocupado Até esse supermercado é estranho Olha só Em volta Estamos em um supermercado gigantesco Não tem mais ninguém aqui Além de nós Uau Que estranho Será que é porque estamos em uma ilha deserta? Bem, não há nada A se comentar Mas a Usami não falou Que essa era uma ilha deserta Hajime É exatamente esse o meu ponto Ah What? O que aconteceu? O que houve? Não há nada Eu acho Ué Oi? Você tá me encarando Engraçado É? Ah 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 Sabe Ai não Hum Desculpe Por que que ela tá chorando? Meu Deus Não Eu não aguento isso Fazendo uma garota chorar Nada legal Hajime Não Mas eu não fiz nada Então Seu nome é Hajime Se estiver tudo bem Eu Posso lembrar seu nome Claro Eu Não me importo Que se lembre disso Mas Meu nome é Mikan Sumiki Do 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 Aguento isso Cara Tem muito Garota Legal Aqui Oi Mikatsumi Que é a Suprema Enfermeira Suprema Conexia Sabe Eu tô muito nervosa Me deu um bronco Eu Sofri Bastante Preparando Cinco mil Assuntos Diferentes Pra discutir Após uma Apresentação Que exagerada Cara Ah Olha quem fala O Mister Preocupado Com O Envenenamento Nas comidas Do supermercado Está tudo bem Leve o quanto Tem que precisar Esperaremos Até lá Vamos esperar Pra sempre Se for preciso Eu não vou ficar Fazendo o gênero Dela Sério Não dá Ele não está Apenas pondo Mais pressão Nela Bem Acho que eu Vou te perguntar Já que eu Não vou a lugar Nenhum Perguntando Nela Então O que ela faz Da vida Ah A Mikann É a super Colegial Enfermeira Se você se machucar Precisará De ajuda Dela Então É melhor Se dar bem Com ela Daqui em diante Se for ferido E não se tratar Haverá Uma boa Possibilidade De você ter Uma infecção E acabar Morrendo Não diga Algo tão Caótico Tão naturalmente Me diz como Por rir Aceitando De repente Eu não sei O que deu em mim Não sei É só que Eu não consigo evitar Eu estou Tão feliz Eu não lembro Da última vez Que eu fiz amigos Ah não Não que você Realmente Queira ser Meu amigo Eu sinto Muito Por ter dito Algo tão Presunçoso Eu farei de tudo O que quiser Só por favor Não me odeie Fazendo uma garota Chorar Fazendo uma garota chorar Nada legal Rássio Nogito Eu já disse Eu não fui Também estou chorando Sinto muito Sinto muito 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 Meu Deus Eu odeio você Eu não gosto mais de você Desculpa Eu não quero te dublar Nunca mais Enquanto você Espreitando Espreitando Ok Eu gostei de você Qual é Quem é você Eu sou Rajme Renata Onde casa Sua cara parece bem ruim Está se sentindo bem Ah Ah Nisso Melhor ebook se apresentar Nesse Vabti Vabti Meu Deus Ele é muito legal Minha nossa Ela é demais Eu conheço você Há 3 segundos Mas Super colegial Compositor Cara Que legal Certo Apresentações Encerradas Mais importante Olha esse supermercado Bombástico Aqui tem um Burger Miojo Feijão Picante Salaminho Macarrão Oba Melões Ai meu Deus Americanos Chineses Mexicanos Alemães Italianos Tem produtos Para gregos E troianos Cara Tô cheio De água na boca Pense mil e uma maneiras De acabar com todas Essas delícias Ai meu Deus Eu adorei você Cara E quando estou animada Eu como Pra caralho Eu vou ter que me acostumar Com todas essas vozes Mas Ela de longe é mais fácil Eu nunca me entendi Por que eu fico com fome Quando estou animada E por que eu fico animada Quando estou com fome O corpo humano É bem misterioso Essa garota energética É conhecida como Uma super colegial Compositora Ela costuma tocar guitarra Em uma banda de garotas Que era super popular Com outras garotas Do ensino médio Aparentemente O seu maior sucesso Hora do ponho Após a aula Vendeu mais de um milhão De copias Cara Que legal Ok Eu acho que eu mudei De ideia Sobre a wife Desse jogo Uma banda de apenas Garotas para adolescentes Isso me faz parecer Familiar É Isso é bem familiar Mas devido às diferenças criativas Ela saiu da banda Para seguir sua carreira solo Diferenças criativas? Você está interessado? Sim eu estou Por favor Me conta Você estava me ouvindo? Ai Boa que manja Dos áudios Afinal Tipo Scubert Beth Edson Van Gogh Pérez E Senna Eu também manjo Dos áudios Igual a eles Ahm Então você está dizendo Que você tem uma boa audição Né? Espera um pouco A maioria das pessoas Que você mencionou Não eram compositores Sim Eu notei Mas esses são Meros detalhes Ai cara Eu quero ser amigo dela Eu realmente Quero ser amigo dela Wait What the fuck Esse som Foi um sino de escola Não Ahjime Olha para aquele monitor Ai meu Deus Não Tudo menos isso Pela mais Fala mais Obrigado Todo mundo Diga que todo mundo Acabou de recolher As fragmentos de esperança Estou 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 muito feliz Então Eu tenho preparado Um presente Para todo mundo Que vai te fazer Todos Muito Feliz Eu me desculpe Por o problema Mas por favor Gathe Na praia Hehehe A esperança Estou com vocês Minha nossa, por um segundo eu tive um ataque cardíaco Ela disse pra se encontrar na praia Isso vai terminar bem Eu tô começando a ter um mau pressentimento sobre isso Hajime, por favor Chega Ficar pensando não resolverá nada Podemos fazer isso depois que fomos à praia Mas um pouco de precaução não seria bom Não, não seria Para ser sincero, tô realmente preocupado Mas seria ruim se eu fosse o único que não estivesse lá Sim, então por favor, cara Não faz feio Vamos com todo mundo Vamos nos divertir nesta Ah, não vou direto? Ok A praia fica lá na frente daquela coisa Eu acho que sim Como que tá o nosso pet? Meio caminho andado, vamos lá, eu quero muito pra ele Eu me pergunto o que ele vai virar no final das contas Ele é um coelhinho, né? Mas ele pode ficar maior Um coelhão Ou uma usame, não, seria um pesadelo É que a praia é, ok Eu sei que faz pouco tempo que eu comecei a jogar Mas eu também sei que eu acabei de conhecer eles Mas eu tô gostando de muitos personagens aqui Tipo, gostando mesmo Ah, vocês são os últimos a chegar Porque enrolaram tanto Ah, desculpa por fazê-los esperar Bem, está tudo bem Mais importante ainda Essa é a nossa chance de conversar Antes que aquela coelha volte Vamos começar Agora, deixe-me ouvir suas impressões iniciais sobre essa ilha Eu percebi diversas pontos bloqueadas na ilha central Ah, elas estão lá pra ninguém se perder Tentei atravessar uma delas e a coelha apareceu e me disse isso Então o e-book está dizendo a verdade Para não nos perdermos Essa ilha é realmente tão grande Mas se você observar direito É apenas uma ilha normal, certo? Tem um resort com tudo Bem, não é como se eu já tivesse ido a um resort antes Mas Além disso Há uma fazenda bem grande Aham Bem, tem um grande supermercado Parece que tem um grande destaque de comida Até materiais decorativos lá O hotel também é bom Seria ótimo se pudermos ficar por lá O restaurante dentro do hotel também é interessante Ele aparenta atender a um gosto mais Plebeu Poderiam ouvir o que eu tenho a dizer Eu encontrei algo muito importante Nesta ilha Ah Garotas muito fofas Em todo lugar Ah, what the fuck O que eu ainda dou ouvido desse cara? Não adianto Eu tô ficando arrepiada Todos vocês são tolos Não posso acreditar que ninguém mencionou a verdade mais grave Aham A verdade mais grave Se ninguém aqui percebeu isso Então vocês são mais tolos ainda Do que eu pensava O que é que você disse Seu gordo desgraçado Não banque o fodão E fique aqui falando tanta merda Meu Deus Para de falar palavrão, cara Cãezinhos Não deveriam latir tão alto Meu Deus Nossa A verdade mais grave Eles não vão brigar O que é que ele quer dizer? Eu queria ver a briga do Biakon Eu fui rico Cara Ah, que droga Ei Qual é a verdade mais grave, afinal? Você descobriu algo sobre essa ilha? Hum Vocês foram para o parque Do outro lado da ponte O parque com a estranha estátua de bronze De todos aqueles animais assustadores Quando vi Eu me lembrei De uma história Que tinha ouvido antes Há uma ilha No oceano pacífico Uma bela ilha Paradesíaca Onde o verão Nunca termina Consiste de uma ilha central Cercada por cinco ilhas diferentes Também é dito Que cinco animais sagrados Simbolizam cada uma Dessas ilhas Aqui E o nome dessa ilha é Ilha Jabberwock Será que Essa ilha poderia ser A ilha de Jabberwock? Então Esse é o nome dessa ilha Ainda assim Há algo em minha mente Na verdade De acordo com o que eu ouvi A ilha de Jabberwock Já está Deixa pra lá O que? Ua Piafria Espera aí Você nos contou Uma história Bastante incompleta Agora Não é necessário gritar Eu iria contar a vocês Assim que eu obter Mais informações É Eu não ligo pro nome Dessa ilha Seja ilha Niconico Ilha Papua Seja lá o que for Ilha Niconico Não muda o fato De que temos que viver Aqui Não é Viver juntos Nessa ilha tropical Com certeza É emocionante E Book está super ansiosa Pra isso Isso aí Essa escola Não é tão ruim assim Ah Pessoal O que foi agora? Raja Meu Deus do céu Ahm Eu também gostei Dessa ilha Eu não posso dizer o mesmo Sobre o resto de vocês Cretinas Eu ouvi alguma coisa Eu ainda estou preocupada Mas Não tanto Quanto eu estava mais cedo E já que aqui Não há perigo Ou inconveniência Eu sinto que não será Um problema Ei Ouça o que vocês estão dizendo Estamos todos aqui Pra participar Da Hope's Peak Academy Certo? Mas estamos vivendo em uma ilha Não importa como É completamente estranho Por que você não para De falar por um tempo? Vai esfriar a sua cabeça Ou algo assim Que? Muito obrigado Ganda Mas Mesmo se quiséssemos sair Não teria um escamo Não há navios E os aviões são Apenas decoração Pelo que eu descobri Também não há como Contatar o mundo exterior Concluindo É impossível pedir ajuda Então Por que apenas Não nadamos Até casa? Porque nós não somos Super atletas Igual você E a câmera Não dá pra nadar Tão longe assim Mostre alguma determinação Estou lhe dizendo Isso é impossível Então E se cortarmos Algumas árvores E fizermos uma jangada? Ué Não 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 Vocês não podem fazer isso Por favor Lembre-se das regras Dessa viagem Proibido jogar lixo Na ilha Vamos coisir Com uma natureza generosa Da ilha E prosperidade Entenderam? Quero que todos Se deem bem E vivam pacificamente Nesta ilha Qual é dessas regras? Quem liga pra isso? Pare Esse coelho Parece ser bastante exigente Com essas regras Com base nisso E se suas ações Colocarem todos aqui Em perigo A palavra perigo É um pouco demais Eu não faria algo assim Hajime Hajime Entendo como se sente Mas Você precisa se acalmar Um pouco Ok? Só um pouquinho Por enquanto Enquanto não fizermos Nada estranho Parece que não haverá perigo E se reunirmos Os fragmentos De esperança Seremos capazes De sair dessa ilha Em breve Vocês Vão todos acreditar nisso Não há outra escolha Se não acreditar Por enquanto É isso De qualquer forma O Sammy Que presente é aquele Que você mencionou No anúncio mais cedo Ah Ah Certo Bem Como eu ia me esquecendo Amor Amor É isso aqui Não fiquem jateados Tem pra todo mundo Então Não se preocupem What the fuck É a cara do Nogito O que é isso? O chaveiro Usami Se você apertar Na barriguinha Ele fala Minha nossa Eu não acredito Nisso Cara Não é fofo Amor Amor Que perda De tempo Meu Deus Cara Cara Que decepção Mas que vergonha Por ganhar isso Sério? Eu achei muito fofo Especialmente Como as orelhas Se parecem Com a Gil Coelho Bem O Sammy Significa Coelho Pra vocês saberem Sabe Eu sou coelho Independente disso Um grande número De chaveiros Do Sammy Ficaram jogados Na praia Como imaginei Depois de Cada um Receber seu chaveiro Eles apenas jogaram fora Ei vocês Não podem sujar A natureza Com lixo Viu? Até mesmo Você tá dizendo Que é lixo O Sammy Tristemente Pegou os chaveiros E nos olhou Com uma expressão Do seu lado Ai cara Não Poxa Eu até tinha preparado Mais um presente Mas Agora não daria mais Pra vocês Você Tinha mais coisa? Bem Em comparação Ao chaveiro Sammy Não é grande coisa Basicamente Eu preparei Um motivo Pra vocês Um motivo? Isso mesmo Um motivo Para que Todas se dessem bem Nós viemos De tão longe Pra uma ida tropical Então Pensei que seria Ótimo Fazer isso Tipo o que? Você tá pensando Que fazer uma festança? Correto Um festival? Talvez Um santuário Miniatura? Que maravilha Com licença Senhorita Sonia Mas meus lombos Estão cheios de veneno Eu apreciaria Se você pudesse Usar sua boca Para retirar ele Ai meu Deus Cara Ah Os seus lombos Pode deixar Apenas ignore ele Sonia Se estamos falando De festas divertidas Em uma ilha tropical Talvez um churrasco Seja uma boa Ah Temos uma fogueira Deve ser divertido também Vamos encontrar Mais cabras E matá-las Encontrar de não Bastante pra você Meu Deus O que que tá acontecendo aqui Cara Tô ficando confuso Com as vozes Parece que todos Têm ideias diferentes Mas Estamos no oceano Então Tadá É disso que se trata Uma Bolsa de natação Correto Amor Amor Uau Então significa que Isso mesmo Tenho traje de banho Para todos Bem Traje de banho Escolares na verdade Espero que esteja tudo bem Você tá nos dizendo Para irmos nadar? Não é como se Eu estivesse Obrigando vocês a nadarem Mas é que Se estiverem com vontade De nadar Vocês podem De jeito nenhum Que eu vou nadar Ai Eu não gosto De praias Não tem ninguém Que em são consciência Que queira nadar Numa situação dessas Usami Ou talvez tenha Ai Buti Ai Soro Ah sim É disso que eu tô falando Com um clima Um maneiro desses Lá como não Querer dar um mergulho Concordo Mesmo os meus lombos Concordam Ai meu Deus Seus lombos Entendo Ai meu Deus Não Sônia Sério Não tem gente Entender esse cara Sônia Ah Quanto tempo Será que Desde a última vez Que eu fui ao mar Eu realmente Não gosto dessa garota Eu não tenho uma voz Boa pra ela Tudo certo Aqueles de nós Que ficaram ansiosos Para ir nadar Foram pegar seus trajes E correram direto Para o hotel Para se trocarem O que você vai fazer Ajme Ah Eu entendo Como se sente Mas não vou forçá-lo A fazer nada Do que você não quer fazer Mas Eu ficaria feliz Se você também viesse Ah Cara O Natsu É tão maneiro Pode dizer isso O Natsu Também correu para o hotel Por favor Ajme Não seja um Não há perigo Nessa ilha Não há nada de trágico Esperando para acontecer Nessa ilha É realmente verdade Se sim Eu estou realmente Errado Biakuya Você sabe de alguma coisa Eu não gosto desse olhar dele Você não vai nadar Biakuya É claro que não Entretanto Não pense que isso nos faça amigos Ou qualquer coisa Nossas razões não poderiam ser mais diferentes Razões diferentes Não consegue aceitar a nossa situação Porque você não é nada além de um covarde Certo? Ah Covarde? Essa Osami não está mentindo para nós Você está começando a perceber isso Não é? Então Por que você não vai nadar? Eu simplesmente não gosto da água do oceano Ela é muito salgada para mim Isso não é algo a se gabar Crianças dizem o mesmo quando não querem nadar Elas dizem? Ah Eu não sei Enfim Ah Osami O que você tem para me dizer? Ah Você não vai nadar Ajme Como posso fazer para você acreditar em mim? Não Como posso acreditar em você? Você é um coelho Feliz demais para um jogo como o Danganronpa Ai droga Tá legal E você Tiaque? Você não vai nadar? Não é como se quisesse te ver de biquínias Mas Ah Eu estou com muito sono agora Faz sentido Ah Sem problema se você adormecesse quando estivesse nadando É Eu Provavelmente me afogaria Definitivamente se afogaria Mas Para estar com um sono em uma situação como essa Ela deve ter nervos de aço Ah Olha só Todo mundo voltou Assim que a Ossou me falou Eu me virei E Vi um grupo de pessoas usando trajes de banho Pulando no oceano E ai meu Deus Oh Holy shit Yay The sea Meu Deus qual o botão? Eu estou tentando Aqui The water is so cool It feels great Too salty This water is too salty It's not going easy on me Hey I got some suntan lotion from the supermarket Would anyone like a rub down? Oh God Sad Oh You're quite considerate Oh You apply it right away Nothing lotion on a muscula Lingo All right No problem My face is pretty open you know You stay a little too open Like you're holding too many bases by yourself I'll be sure to slather you with lots and lots of oil Oh my god Tero Tero What is this feeling of intense bloodlust? Tá real Parece um resort Uma outra maneira de descrevê-lo Ver os outros alunos tendo toda essa diversão E... Eu Sim, sim Eu estou muito feliz Todo mundo parece estar se dando bem um com o outro Então estou muito feliz Pensei que seria difícil até todos se acostumarem com isso Mas estão todos se divertindo com os super colegiais Vamos todos continuar com o ritmo da nossa melhor Pra desfrutar pacificamente essa emocionante viagem escolar Que sentimento é esse? Não consigo realmente colocar em palavras Estou realmente errado sobre tudo isso Bem... Eu só tenho que fazer isso, certo? Então Eu farei Isso mesmo Eu farei isso Usami Passa pra cá A minha Sunga Alguma coisa aconteceu Ei Me entrega esse traje de banho agora Usami Eu não posso acreditar que eu sou o único que se preocupou Eu me sinto como um idiota Eu não me importo mais Eu irei pra lá Eu vou curtir e me divertir muito É É Na praia Pensando bem What the fuck De repente O céu ficou nublado Mas o que? O que é isso? O que tá acontecendo? Essas nuvens estranhas Isso parece algo natural Usami O que é que tá acontecendo aqui? O que é que você fez? Isso obviamente não tá certo Estava ensolarada alguns minutos atrás O que é que é que é que é que é que é O que é isso? Ah Ah Eu não fiz nada O que é tudo isso? É impossível Algo assim não deveria acontecer Ih Nesse exato momento Justo quando parecia que não poderia ficar mais confuso Aquilo de repente aconteceu Não 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 Eu não acredito nisso Essa voz Ela era tão descontraída E tão alegre Mas Era diferente da Usami Como se Uma tempestade maliciosa Pudesse ser sentida por trás Dessa voz descontraída No momento em que eu ouvi Meu corpo estremeceu Surpreendido? Você estava totalmente surpreendido Não, 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 não Você não Melvin Desculpa por vocês esperando por tanto tempo Vamos deixar todo esse Entretainmento por trás Como? É hora da atração principal Vocês Vocês melhoram se arrumar Para Jabberwock Park Isso não é possível Você deveria estar morto Eu não acredito, cara A Junko Será que não é ela? Poderia ser Essa voz Se for Isso é muito ruim Eu tenho que fazer alguma coisa Eu não vou deixar você Isso depende de mim Ei, ei Espera aí Que hora não Parece que Foi uma ocorrência Imprevista Biaco, é você? Não se lembra Seria melhor se Também fôssemos Parque Jabberwock Certo Vamos De pressa Ei Ei, espera Ai, meu Deus O pessoal que ainda está nadando Não há tempo para esperar eles se trocarem Eu tenho mau pressentimento sobre isso Eu irei primeiro Merda O que diabos está acontecendo? Eu não sei Realmente Eu vou ficar irritado Se for algo estúpido O que é isso? O que está acontecendo? Tá Parque Jabberwock Certo Ei, espera E você? Por que você não foi? Yoko Há muitos senhores caranguejos Vem Eu vou pisar neles mais tarde What the fuck Senhores caranguejos Fujam enquanto podem What the hell? Isso foi super desnecessário Ahm Ok De volta o personagem Vamos para O Jabberwock Park Cara Eu não acredito Só pode ser Não pode ser mais ninguém Quando chegamos ao Parque Jabberwock O grito da oção Pode ser ouvido De todo o parque Cadê você? Onde você está Se escondendo? Escondendo? O que você está falando? Ah não Tchau E aí Obrigado.